Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, o professor... Gente, pra mim já deu essa conversa. Tirou uma postila, né? Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Não, não vou pro hospital, meu trota. Vai desse processo também, sabe? Faz parte do... Do trampo ali. Pra produzir música deve ser um trampo, velho. Deve ser uma chatice, tipo, olhar no final e você falar Nossa, não foi do jeito que eu quero. Isso demorou, tipo, sei lá, oito horas pra fazer o bagulho. Nossa, tem que voltar tudo. Fazer aqui e tal, não sei o quê. Aí você demora meia hora e faz um beat, tá ligado? Tipo, melhor do que o de oito horas. Nossa, o beat que eu fico enrolando muito, eu nem termino. Eu já... Passa pra... Largo, já largo mão. Porque tá dando uma travada, você já nem... É, já foi aí, travou nesse aqui. Aí depois de um tempo, assim, passa dois anos, eu vou lá e resgato sempre. Eu vou lá e faço outro beat. Vai do momento, né, mano? Tipo... Você faz sample seu, assim, tipo, cria uns bagulho novo? Às vezes sim, às vezes sim. É bom, né? Eu gosto muito de usar umas paradas que já é referência, tá ligado? Mas tem vezes que você não... Tipo, não acha, tá ligado? Essa da Holy Gang aí, foi o que eu fiz. Mas o bagulho, tipo... É uma melodia sampleada também, tá ligado? De que música? De uma música do Emeline. Ah, que brisa. Tá ligado? E tipo, não ficou nada a ver com o beat dele, tá ligado? Nada a ver. Você só, tipo, foi jogando outras coisas em cima e tal? Foi, tipo, fazendo um... É, como se eu fosse um rearranjo, assim, tá ligado? Colocando os bagulhos diferentes. Tipo, um rearranjo total, assim. E aí eu precisava de um... Porque eu acho que o sample ali, às vezes, não ia dar bom, tá ligado? Por causa de bagulho de copyright e tal. Eu tô ficando com medo desse negócio de copyright agora. Mas eu não tinha medo, não. Antes eu meti o louco. Agora eu tô ficando mais pá. Senão você fica sem receber, viado. Não faz assim, não. É, então. Ah, mas... Se os caras não me processar, tá bom, mano. É, se não processar, tá bom. Se não processar, tá bom. Mas é bom você, tipo, tirar uma moedinha ali em cima de um trampo seu, tá ligado? Você deu o maior trabalho pra fazer o bagulho, sabe? De fato, de fato. Isso é louco. É sempre bom, velho. Tipo, fazer um bagulho só seu. Tipo, você tá sampliando, tá ligado? Aí, tipo, os caras falarem que você tá roubando é muito rápido. Mas... É. Tamo aí. Tamo aí. Tipo, não é fácil direitinho os negócios, tá ligado? Tô ligado como que faz, então, tipo, tô sempre seguindo um... Uma linha ali, certinho. É, tipo, pô, isso aqui, se eu pegar, é muito. Tô pegando muito, tá ligado? Não, esse aqui é um pedacinho. Dá pra mim botar um loop? Dá. Já era. Tá ligado? Não tem muito. Tem muito segredo, né? É. É só ter bom senso, né? É que tem... Tem o pessoal, às vezes, que manda mensagem. Pô, como é que faz isso aqui? Como é que vai se ampliar? Como é que eu consigo fazer isso aqui? Fala, pô, mano, tem que, tipo... Vai procurar primeiro, tipo, a... A lei do bagulho, tá ligado? E aí, você vai testando, porque... É muito... Se você estourar, tipo assim, você se ampliar um cara e o bagulho ficou muito na cara. Aí, no outro mês, sua música estourou. Aí, o cara vai lá no seu pescoço na hora, tá ligado? Tá vendo, mano? Tô tirando. É, mano, pô, mas você tá fazendo dinheiro, você ganha a minha música. Você não estourar não dá nada, você não acha ruim, né? Tipo, tem vários jeitos de você fazer a parada, né, mano? Você não precisa, literalmente, roubar o som do cara. É que tem uns free type beat lá pros caras... É, tem free type beat. Pra usar ainda, tá? O cara pode usar de boa. É pegar um bagulho que não pode, que é foda, né? Não, tem vários beatmakers brabo também, mano, tá ligado? É, tem uns beatmakers também que mandam mal bem. O pessoal não encarna de comprar beat. Vira comprar, tá ligado? Quantos caras vendem mais ou menos um beat, assim? Ah, mano, putz. Não... Depende. Não tenho nem ideia, assim, porque eu acho que não tem nem muito parâmetro. Eu já vendi beat, tipo, a 20 pontos, 25 pontos, tá ligado? E aí, tipo, eu já vendi uns beats de 500. Ah, porque, tipo, o bagulho disso é ser conhecido, até assim. Ah, entendeu, entendeu. Tá ligado? Então, tipo, tem uns caras aí que fazem uns beats aí, sei lá, 5 pontos. Não sei, tô imaginando também. Tem ou tem? Mas tem. 5 pontos tem, mas, tipo, vai... Não sei se chega a mais do que, tipo, sei lá. Eu não faço ideia, tá ligado? Nem vou arriscar falar. É um mercado bem... Eu falei pra você que é um mercado bem... Eu fiquei bem off também, porque, tipo, quando eu comecei, eu vi que pra mim ali Não ia ter... Minhas paradas, eu queria fazer uns bagunhos muito experimental e eu achava que ninguém ia querer. Tá ligado? Ninguém ia querer. Tipo, tanto que começaram a querer beat meu, assim, ó, do ano passado pra cá, que eu vejo que tem bastante gente falando, pô, você faz beat também? Tá ligado? Bastante mesmo. Antes, tipo, duas, três pessoas, dá um salve, pá. Mas agora, bastante gente tá dando um salve. Tchau. Tchau.